E aí, primeiro ano? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem, conseguindo acompanhar direitinho nossos estudos. Muito bem, gente, estamos iniciando mais uma semana, essa é a terceira semana do ciclo 2 do terceiro bimestre, e hoje nós vamos começar um assunto bem importante aí, que são as grandes navegações, e eu espero contar aí com vocês em mais essa nossa videoaula, tá bom, gente? Muito bem, vamos então compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz para ajudar-nos a entender esse conteúdo aí, que é muito importante, as grandes navegações, a expansão marítima europeia. Sempre iniciamos relembrando as nossas atividades semanais, semana 3, ciclo 2, terceiro bimestre, assistam a videoaula, galera, tempinho aí gasto, vai ser muito importante para vocês. Faça a leitura também das páginas 66 a 70, lá no capítulo 4, apostila 3, e peço para vocês fazerem as atividades da página 71, também do capítulo 4, apostila 3. Conto com vocês também no fórum, tem gente abandonando o fórum, fórum vale ponto. Também quero contar com vocês na sala virtual, pessoal, gente, tempo para a gente bater um papinho, conversar, explicar um pouco mais a matéria, tirar dúvidas de vocês, para vocês lá, participem lá na nossa sala virtual na sexta-feira, tá bom, gente? Então vamos falar sobre as grandes navegações. Certamente, gente, o nosso estudo sobre a Idade Moderna poderia muito bem começar com esse assunto, afinal de contas, gente, os impactos que as grandes navegações trouxeram foram tremendos, foram extraordinários mesmo, tá? Poxa vida, você pensar em navegar por mares antes totalmente desconhecidos, com embarcações muito inseguras, instrumentos de localização imprecisos, e indo para lugares, a mente que só, muitas vezes, só na mentalidade e no imaginário das pessoas estavam, através de descrições religiosas e mitológicas, e esses lugares muitas vezes assustadores, isso parece, né, uma tarefa para homens muito corajosos, né, homens aventureiros. Gente, mas para um empreendimento de tal magnitude, eu acho que não era só necessário coragem e espírito aventureiro, né? Vamos imaginar lá que está lá Joaquim e Manuel junto, e de repente eles começam a conversar entre si. Aí o Joaquim fala para Manuel, ora, pois, Manuel, vamos sair a navegar? Eu estou cansado de ficar aqui apenas a comer bacalhau, vamos nos aventurar nos mares desta vida? Pegaremos este barquinho aqui e sairemos a navegar sem destino nenhum. É lógico que isso não estava só na mente deles, gente, existem outras razões e interesses muito mais fortes do que somente a aventura, legal? Razões que nós pretendemos olhar na nossa aula de hoje. Então vem comigo aí, gente, vamos lá. Veja só, inicialmente havia muito medo, os temores eram grandes para que as pessoas pudessem navegar. Temores rondavam a mente e o imaginário de todos, né? Alguns desses medos, eles eram reais, outros eram imaginários. Por exemplo, alguns medos imaginários. A terra achatada. Até o século XIII, gente, havia a crença de que a terra era achatada, nas bordas delas caíam cachoeiras e levavam essas embarcações para a boca de imensos dragões. Então a terra sendo plana, achatada, era a crença deles. Havia muito a crença de que o mundo conhecido apenas era o que estava dentro da Europa, certo? Então esse é um medo também que havia dentro das pessoas. Outro medo imaginário seria a presença de monstros marinhos. Eles acreditavam até pelas descrições e pinturas da época representadas por um monte de monstros marinhos nos mares. E esses monstros, eles se alimentavam dos marinheiros e das embarcações que estavam dentro dos mares. E você pode perceber nos diversos desenhos daquela época essa retratação desses monstros marinhos. Mas também tinha os medos, que eram reais. Medos, por exemplo, voltados à própria fragilidade das embarcações. Embarcações não muito bem preparadas para enfrentar esses mares. Com instrumentos de navegações imprecisos, as embarcações realmente fracas, contribuindo para naufrágios. E isso alimentava ainda mais o medo das pessoas. Outro medo também real era a questão daqueles navegadores que iam para essas navegações acabavam muitas vezes sendo expostos a doenças, às epidemias. A mais conhecida, a peste do escorbuto, provocada pela falta de vitamina C. E a recomposição da vitamina C muitas vezes é nos dada através da água fresca, água potável e também frutas frescas para o nosso corpo humano. Certo, gente? Esses homens que passavam dias, meses longe de ter essa água potável, água fresquinha e também frutos frescos, eles não tinham essa recomposição da vitamina C e acabavam expostos a essa doença chamada escorbuto, que é uma inflamação severa nas gingivas. E por piorar ainda, muitas vezes, alguns marinheiros acabavam para tentar retirar essa infecção, cortavam a parte infeccionada, o que para nós hoje sabemos que é tremendamente errado. Vai infeccionar ainda mais a região, levando às vezes até a morte. Tá bom? Então, são medos também reais. Certo, gente? Junto a esse imaginário estavam também algumas descrições de lugares fantásticos. Lugares lindos, cheios de riqueza. Eu cito três para vocês aqui, primeiramente. O livro das maravilhas de Marco Polo, contando as fantásticas viagens do aventureiro Marco Polo pela Ásia, parte da Europa, Ásia também, né? Onde, caminhando, navegando, ele vai para diversos lugares. E isso contagiou a mente das pessoas, esse livro aí chamado Livro das Maravilhas. Outro é a lenda, ou sei lá, a história de reino, do reino de Preste João. Que era um reino de um rei cristão que governava, que era muito rico e religioso este homem. E as riquezas estavam por todos os lugares deste reino. O reino de Preste João, né? E outra história é, certamente, talvez a que mais impulsionou muita gente, que foi a lenda do Eldorado Perdido. Diz ali a história que um navegador espanhol, ele chegou na costa do atual Equador em 1493, e conversa com o indígena, o indígena disse para ele que levaria ele a um lugar onde os homens eram cobertos de ouro. E desde então, essa foi uma busca desenfreada, descobrir aonde estava o Eldorado Perdido, né? Então, são coisas que alimentaram o imaginário das pessoas. Mas, apesar de todos esses perigos, de todos esses medos, eu digo uma coisa para vocês, gente. Navegar era preciso. Navegar era preciso. Veja alguns fatores que vão impulsionar essas navegações aí. Primeiramente, a própria reorganização econômica e alargamento do mercado. Eles queriam acabar com certos manopólios, né? Por exemplo, nós sabemos que a rota comercial mais importante para ir em busca das especiarias era controlada pelos nossos amigos muçulmanos, que revendiam as suas mercadorias para os navegadores genoveses e também venezianos, que passavam essas encomendas para toda a Europa. As especiarias tão desejadas por eles, né? Estavam ali e, então, eles queriam essas especiarias e precisavam, então, acabar com esse monopólio. E isso leva um fator aqui a realmente impulsionar a navegação. Vamos achar outro caminho, que não esse. Por que passar por eles? Então, vamos tentar encontrar outro caminho. Então, vão ser empreendidas algumas dessas viagens. Outro fator é a existência de avanços técnicos e científicos importantes. Por exemplo, as caravelas, mais rágeis, não tão frágeis mais, né? Mas elas muito ágeis no mar. E também a própria vela triangular facilitou a locomoção pelos mares. O astrolábio, o desenvolvimento dele, a bússola, o melhoramento da bússola e a própria cartografia, a ciência dos mapas, né? Ajudam as pessoas a também agora ter um pouquinho mais de segurança para sair a navegar, né? Outro fator importante foi o incentivo também de pessoas ou grupos que iriam receber grandes vantagens com essas navegações. Entre eles, nós citamos a burguesia, os reis e a igreja. Mas a burguesia iria lucrar com isso? Sim, gente. A burguesia investia seu capital nas navegações para obter mais lucro ainda com o comércio das especiarias. Eles queriam investir encontrando novas rotas e agora eles podiam ser esses revendedores em toda a Europa, tá? Os reis também lucravam com isso? Sim. Os reis, eles teriam a oportunidade de obter recursos, ouro. E só para lembrar a vocês que no mercantilismo, no absolutismo, lembre-se que a maior quantidade de ouro que um país possa ter, maior o seu poder, né? Então, esses reis queriam aumentar ainda mais o seu poder, conseguindo esses recursos nessas expedições marítimas para continuarem no poder. Legal? A igreja também tinha vantagem com isso? Sim. A igreja, ela queria aumentar o número de fiéis, que acabou perdendo com a reforma protestante, como nós estudamos em aulas anteriores. Tá certo, galera? Então, esses três principais aqui vão incentivar. Esses fatores, sim, estarão presentes nesses empreendimentos das grandes navegações. Bom, gente, continuando aí, vamos falar agora sobre o pioneirismo português. Portugal foi a primeira nação europeia a empreender grandes navegações. E talvez a pergunta sempre vem, mas por que Portugal, ora pois, foi os primeiros? Por que esses, os manuais da vida, os joaquins da vida, vão ser os primeiros a sair a navegar? Ora pois. Temos algumas razões, e eu vou dar para vocês essas razões colocadas para nós. Primeira delas, dizem que Portugal foi o pioneiro nesse sentido, porque foi o primeiro Estado Nacional a se consolidar na Europa e a ter realmente uma política estabelecida e tranquila. A política não estava em desorganização. Ele já havia sido formado o reino de Portugal, e assim agora passam a se empreender em outras batalhas, especialmente a questão econômica. A luta por novas rotas comerciais. Bom, um segundo fator do porquê Portugal foi o primeiro país a empreender as navegações e a sua própria posição geográfica, que facilita demais, galera, as portas do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo. Então, isso vai facilitar demais. Veja só no nosso mapa que Portugal não é um país muito lá apropriado para desenvolvimento de muita agricultura. Então, as pessoas saíam realmente para os mares. Então, a posição geográfica vai facilitar isso. E em terceiro lugar, fala do importante papel da Escola de Sagres. Esse importante centro de estudos náuticos localizado ali no sul de Portugal, que foi fundado por Dom Henrique. Esse foi um lugar que desenvolveu técnicas importantes, como, por exemplo, técnicas da fabricação de embarcações, como a famosa caravela, que está aqui atrás para nós, né? Novos instrumentos de orientação, desenvolvimento deles, novos mapas, a cartografia era ensinada e também estimulada aqui na Escola de Sagres, como também novas teorias de descoberta de terras novas e lugares importantes para serem explorados. Certo, gente? Então, isso é bem importante do porquê Portugal foram os pioneiros. E Portugal, nesse pioneirismo, vai passar por diversas localidades, né? Olhando nessas navegações portuguesas, nós temos, por exemplo, um dos primeiros lugares que eles vão viajar é a conquista de Celta, aqui no norte da África, que inicialmente foi usado como ponto de reabastecimento, de água potável, de alimentos e também de onde eles buscavam riquezas que vinham do centro da África, tá certo, gente? Então, a conquista de Celta foi importante. Outra conquista foi a chegada no Cabo Bojador, pelo navegador Gil Eanes, em 1434, o mais oeste possível da África. Então, aqui foi conquistado pelos portugueses em 1434. Outra parte importante foi, mais à frente agora, fazendo navegações em toda a costa, explorando a costa africana, em 1488, Bartolomeu Dias consegue um fato inédito até aquele momento, que era contornar a parte sul da África, o chamado Cabo das Tormentas. Era um lugar de águas muito violentas devido ao encontro de correntes marítimas e também há na região muitos arrecifes, levando as embarcações para elas. muitas dessas embarcações acabavam naufragando. Em 1488, Bartolomeu Dias consegue afastar um pouquinho da costa e passar e atravessar aquele lugar e agora não chama mais ele de Cabo das Tormentas e faz uma nova nomenclatura para ele, chama de Cabo da Boa Esperança. Porque agora estava próximo o alvo final desses portugueses, que seria a Índia. Mas por que a Índia? Na Índia eles buscariam direto, na fonte, as especiarias. E é o que vai acontecer em 1498, Vasco da Gama. Ora, pois aí o time do Vasco da Gama, pode ver que até você vê o símbolo do Vasco da Gama aqui na sua roupa, nesse crucifixo. O Vasco da Gama era um navegador. Esse navegador, ele vai refazer o trajeto de Bartolomeu Dias através do Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança, né? E vai chegar até Calicut, na Índia, aonde ele enche três caravelas com especiarias e retorna para Lisboa. Bom, então o alvo foi alcançado. E uma outra importante conquista portuguesa foi, em 1500, Pedro Álvaro Escabral chega ao Brasil. Supostamente, tentando chegar a Calicut. Mas a gente sabe que não, né gente? Há controvérsias, certo? Na verdade, nas mais fontes a gente já tem descoberto aí que possivelmente ele tinha sim a intenção de encontrar esse território, um território que ficaria mais aqui a oeste, do qual depois vai ser chamado de Brasil, a nossa terra. Então, Pedro Álvaro Escabral chega aqui em 1500, parte daqui, vai para Calicut e depois retorna para Lisboa, retratando a sua conquista. Galera, é isso aí. Nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa me procura, tá bom? Grande abraço e boa semana.